Um reconhecimento a quem vive da música aqui em Pernambuco. Ontem à noite teve entrega de prêmios no Teatro de Santa Isabel, no Recife. Foi a sétima edição do Prêmio da Música de Pernambuco. A noite de homenagens e entrega de prêmios teve início com a apresentação do músico Luciano Magno. Em seguida foram apresentados os concorrentes das 14 categorias. Ritmos variados, artistas que lançaram novos trabalhos no ano passado. Eles foram eleitos pelo voto popular e também por um júri. Ao todo, 28 artistas receberam prêmios. A noite também teve homenagens, um reconhecimento a quem se dedica à cultura há 30 anos. Como a cantora Fabiana Pimentinha do Nordeste. O sanfoneiro Augustinho do Acordeon. E o cantor Petrúcio Amorim. Também foram homenageados artistas Antônio Gabriel e Alcimar Monteiro. Música Música